É, hoje é o dia de eu responder todas as perguntas que vocês vêm me perguntando, assim, sem filtro, falar toda a verdade, abrir o jogo pra vocês e contar tudo o que vem acontecendo na minha vida ultimamente, que tá uma loucura, como vocês estão acompanhando lá na rede vizinha, aqui e hoje eu vou responder tudo o que vocês estão me perguntando e vamos! Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está gostando mais um vídeo nesse canal e hoje é sem filtro, tá gente? Hoje eu vou falar tudo mesmo o que vocês estão me perguntando, porque minha vida tá uma loucura, como vocês estão acompanhando lá na rede vizinha e aqui tá acontecendo muita coisa, né? Estou morando sozinha, hoje eu estou em São Paulo, nesse cantinho que vocês já conhecem e eu vim ver meus pais fazer um job, porém eu estou morando em Londrina, meu Deus do céu, quem diria, né gente? Então minha vida assim tá uma loucura e vocês vêm me perguntando muitas coisas, tem coisas que eu fujo, que eu finjo que não tá ali e que eu finjo que não tá acontecendo e vocês estão me perguntando e eu acho que, né? É momento de eu conversar com vocês, porque eu sempre expus tudo aqui na minha vida, sempre falei tudo pra vocês então eu tenho que ser sincera, então hoje eu resolvi responder tudo sem filtro, hein galera? Falação, gente, vamos pra primeira pergunta e assim, polêmica já, tá? Pra começar esse vídeo assim, ó, tira e queda e é da Ana Beatriz 14 Underline Um beijo, princesa, ela perguntou assim, o que você acha das pessoas que falam mal de tu? Gente, eu não acho nada, tipo, eu não tenho que achar nada e infelizmente eu não vou conseguir agradar todo mundo, nem Jesus agradou a todos quem é a Carol Bondaril pra agradar, né? Me fere muito, não vou mentir pra vocês, eu, né, choro bastante quando eu pego pra ler ou tipo, ai, vou ver o que tá acontecendo e aí eu vejo um comentário que não me agrade e tem 100 comentários bons e às vezes tem um comentário ruim e você olha aquele comentário e já acaba com o seu dia me ensinou a não olhar comentários tipo assim, que tão falando de mim se tão falando, gente, vão falar independente, eu posso fazer coisas boas eu posso fazer coisas ruins, vão sempre falar de mim então não tem o que fazer tipo, hoje em dia eu tô começando a madurecer mais esse meu lado e entender que sempre vai ter gente falando bem ou mal e eu tenho que lidar com isso, né e tá tudo bem, né então, vamos pra próxima, gente Ju Gomes Martins um beijo amiga, perguntou assim como está sendo a sua rotina morando sozinha, gente tá sendo surreal eu até comentei com a minha mãe e minha amiga aqui em São Paulo que eu tô sendo outra Carol tipo assim, porque eu gosto de limpar a casa agora eu acordo cedo eu não consigo sair de casa sem a minha casa limpa eu gosto de fazer minhas coisinhas tipo assim, eu amadureci da noite por dia, gente porque aqui em casa eu tenho muita preguiça, né porque assim, eu tenho meus pais e lá é só eu então se eu não vazar, eu não vou comer se eu não limpar, a casa vai ficar suja então assim, surgiu uma Carol dona de casa que eu não conhecia e eu conheci assim em poucos dias porque gente, sério eu não gosto de ver louça na pia eu não gosto de ver chão sujo só um chão sujo então assim, eu gosto da minha casa sempre limpinha pra receber as pessoas ah, é meu lugarzinho, né gente? então tá sendo incrível a minha rotina morando sozinha e tá sendo surreal vamos pra próxima pergunta do kkkkkkkkkk já 43 perguntou assim como você se sente ao pensar em tudo que já conquistou? salve pro José Elias um beijo José Elias gente, é... eu conquistei muita coisa e às vezes a gente acaba sendo muito ingrata, né? porque eu olho e falo caraca, eu quero conquistar isso logo e cara, se eu for olhar a Carol de 3 anos atrás aquela que vivia querendo entrar no concurso que tava sonhando entrar em um concurso e hoje faz parte, né? tipo da DR Plus está morando em Londrina eu já conquistei coisa pra caramba tipo, conquistei coisas que eu nunca imaginei que eu iria conquistar tô longe ainda dos meus objetivos mas eu já conquistei objetivos que eu tinha há 3 anos atrás é tipo assim, gente há 3 anos atrás eu tinha os objetivos que eu tenho hoje só que hoje eu tenho outros objetivos então, tipo assim a gente sempre vai criando objetivos e hoje eu tô muito feliz com o que eu já conquistei, né? mas tipo, a minha meta maior meu maior sonho ainda não conquistei mas em nome de Jesus eu vou conquistar porém, eu tô muito feliz gente, eu não tenho palavras pra agradecer, sabe? tudo que eu venho conquistando eu sei que a minha fé em Deus é muito grande eu sou muito grata a Ele por tudo que tá acontecendo Ele que é, tipo assim dono de tudo que acontece o apartamento foi Ele que aconteceu um dia eu ainda venho contar essa história então, tipo assim tudo que acontece na minha vida é Deus que coloca, sabe? é Deus que faz às vezes eu não entendo o porquê porém, eu confio nele, entendeu? eu entrego minha vida nas mãos deles e assim, tá sendo incrível, gente sou muito grata por tudo isso um beijo, minha linda Carol, você pretende adotar ou comprar um animalzinho? gente, não eu já tenho o Tória e a Pandora aqui em São Paulo e a Mel, né? que é uma gatinha e lá em Londrina, gente os móveis não são meus fazem parte do apartamento não tem como eu ter um animalzinho vai que faz xixi no sofá ou sei lá estraga algum móvel que não é meu então eu não posso ter esse prejuízo, né? e também, gente eu tenho uma rotina de gravação que às vezes eu não tô em casa então não tem como eu ter tempo pra cuidar do cachorrinho e o cachorrinho precisa de amor de cuidado e aí não dá né? mas sinto muita falta eu fiquei rouca do nada vocês repararam isso? volta? eu, hein? próxima pergunta é da Dora Underline Araújo 321 perguntou você e a Isadora não estão se falando mais? gente, eu e a Isadora se fala todos os dias tipo, todos os dias pelo WhatsApp a gente conversa literalmente todos os dias a Isadora já foi lá conheci meu apartamento tanto que ela postou um vídeo no canal dela que o dia que o meu apartamento que eu quase botei fogo ela estava gravando então assim, gente eu e a Isadora estamos se falando todos os dias literalmente ela é uma pessoa muito importante pra mim então é óbvio que eu não vou deixar de falar com ela gente, não tem porquê e a gente conversa todos os dias só que eu não sou de ficar postando gente, tudo entendeu? então não é porque eu não posto que eu não falo mais com a pessoa entendeu? dá pra entender é isso eu e a Isadora se falamos todos os dias ela é uma pessoa muito importante pra mim então, gente agora chegou o momento que eu vou ter que responder o que vocês estão me perguntando muito, né? já aglopando nessa nessa última pergunta que é porque né? eu não estou mais gravando porque eu não estou mais falando porque eu não estou mais postando se eu briguei o que que aconteceu essas coisas aí e vocês já imaginam, né? que é a pergunta que está todo mundo fazendo que tipo assim, gente é literalmente eu separei aqui as perguntas eu evito postar a caixinha de perguntas porque só tem isso às vezes e não tem perguntas pra mim responder literalmente só tem isso pra mim separar essas perguntas que eu separei pra vocês antes do vídeo foi tipo assim pouquíssima mas se vocês pegarem aqui, ó não sei se vai dar pra ver porém é tudo pergunta sobre essa pessoa e assim, gente vamos lá é por que que eu parei de falar com o Bruno ou algo do tipo? eu resolvi comer uma pizza antes de responder essa pergunta porém voltei pra responder essa pergunta e vamos lá, gente é a gente não brigou a gente só se afastou mesmo por conta de rotina de trabalho ele que é a rotina dele eu que é a minha rotina e tá tudo bem tipo, não tem nenhuma briga caso vocês estejam imaginando não aconteceu nada o Bruno é uma pessoa tipo, muito importante muito especial pra mim e sempre vai ser ele sempre vai ter o lugar dele no meu coração é ele é uma pessoa tipo assim, incrível eu não tenho tipo assim, o que reclamar não tem nada de ruim pra falar dele a gente realmente não brigou não aconteceu nada a gente só se afastou mesmo por conta de rotina de trabalho e por conta que ele tinha a rotina dele eu tinha a minha rotina e aí eu precisava focar nas minhas coisas ele também precisava focar nas coisas dele e eu só tô respondendo essa pergunta porque tipo assim toda vez que eu ponho a caixinha de perguntas vocês sempre estão lá me perguntando e como eu vou iniciar uma nova série aqui no meu canal vou iniciar uma sequência de vídeo aqui no canal que vai envolver outras pessoas e quando envolve outras pessoas eu não queria que vocês ficassem comentando tipo ele marcando ele tipo, ai, olha lá e tal porque vai ter outras pessoas no meu canal então tipo assim eu só venho só estou respondendo essa pergunta mesmo pra vocês entenderem que não teve briga a gente só se afastou mesmo por conta de trabalho por conta que não era momento assim de acontecer as coisas porém ele é uma pessoa muito importante pra mim quero deixar isso muito claro nem sei se ele vai assistir esse vídeo não sei mas ele é uma pessoa muito importante pra mim sempre vai estar no meu coração e eu não tenho o que falar gente não tem muito o que eu falar sobre isso não é porque às vezes a gente para de postar algo na internet quer dizer que você brigou com fulano ou aquele outro eu acompanho ele eu torço muito por ele eu sempre vou estar torcendo por ele aplaudindo todas as conquistas dele mas no meu cantinho e ele no cantinho dele infelizmente a gente tem que entender que na vida inicia ciclos e se encerram ciclos mesmo às vezes a gente não querendo que se encerrassem às vezes encerram e tudo tem um porquê tudo tem um motivo um dia a gente vai entender o motivo de tudo às vezes que acontece na nossa vida e é isso gente aconteceu isso mas ele sempre vai estar no meu coração ele sempre vai ter um espaço no meu coração ele foi muito importante pra mim e é isso e se eu respondi todas as perguntas gente eu espero ter respondido vocês explicado tudo certinho deixe muito like se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo porque vai vir muito vídeo massa vai vir muito vídeo massa aqui no canal e assim vai vir muito mesmo vocês não podem ficar de fora porque vai estar muito legal e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenho que tirar todas as dúvidas de vocês e até o próximo vídeo um beijo fiquem com Deus tchau